E fala aí, aqui é o Agli, e hoje bora falar sobre o lançamento do Airship, não, se liga só, se eu falar pra vocês que na próxima atualização o Airship vai vir, aí você vai falar, ah, mas o Airship não tá pronto, o Airship tá cheio de hack, o jogo tá cheio de bug, o Among Us não vai lançar o Airship agora, mas, véi, se liga só, se vocês prestar atenção, o Among Us em si já tá todo preparado pra vir o novo mapa, aí tu vai perguntar por quê? Porque na última atualização, o que a gente teve? A gente teve vários bugs, certo? Aí tu fala, ah, mas aí vai demorar mais o Airship e vim, mas, se tu for prestar atenção, se teve vários bugs, aquela atualização é o quê? É um preparo do Among Us para vir o novo mapa, a gente viu que teve uma atualização ali, uma mini atualização pra vir aquele novo chat lá, Nesse novo chat a gente consegue digitar, sem tá digitando, tá ligado? Tu clica lá na opção que tu quer pra falar, isso não favoreceu a gente que é BR Se tu souber inglês, beleza, aquele chat vai dar bom, mas se tu não souber, deu ruim Mas, além disso, veio o quê? Veio aquele botão também lá do laptop, que eu fiz uma teoria aí, que aquele laptop, pra mim, véi, comenta aí vocês também, acha que aquilo ali é o Airship ou não Então, aquele lugar do laptop ali, véi, na minha opinião, eu acho que é o Airship, não tem como não ser o Airship, pode ser que não seja, pode ser, mas, pela lógica ali, se tem quatro mapas pra ter no jogo, tem três Pra que que ia ter aquele laptop no meio ali? Não tem lógica, né? Pois é, então, ali o Airship Então, se liga só, tu tava com teu Among Us bugado aí, se tu não baixou a versão que eu postei aqui no canal, tu baixa aí E eu tava dando uma olhada lá na rede social do Among Us e ele falou que ia lançar uma atualização, véi Então, lá na atualização, ele falou que ia corrigir os bugs, além desses bugs, ia ter outras coisas também Mas, assim, o que que vocês acham? Vocês acham que nessa próxima atualização vai vir o Airship ou não? Porque a gente sabe que o Among Us já tá todo preparado, véi, pra colocar o Airship Se tu tá na nova atualização, ó, quando tu entra aqui, ó, no Among Us aqui, ó, se liga só Quando tu vai criar aqui, ó, esse Polos, ele não tá aqui, ele tá mais pro lado Quer ver? Se liga só, bora baixar o Among Us novo aqui, ó Então, você está vendo a posição do Polos, né? O Polos, ele tá batendo mais ou menos nessa linha aqui, ó Nesse quadrado aqui, se liga só que eu vou atualizar o Among Us E se liga só pra onde que vai esse Polos Vocês prestam atenção ali, que ele tá do lado E agora, vou desinstalar e instalar esse Among Us aqui Se liga só pra onde aquele Polos vai Véi, o Among Us tá todo preparado pra vir um novo mapa Tirando esses bugs que veio aí, véi Eu acho que quando ele colocou essa nova atualização aí Foi pra testar o jogo, tá ligado? Pra ver se ia rodar as novas funcionalidades Eles colocaram a nova funcionalidade lá do chat Deu um bug no jogo Eles falaram que no PC já tinha arrumado, certo? E ia arrumar também no Android Então, se liga só, como eu falei pra vocês A posição do Polos ali O Polos, ele tá mais um pouco pra esquerda, ó O Among Us tá aqui, beleza? Eles ajeitou já o lugar do Airship, véi Se liga só Presta atenção nisso aqui Bora botar em janeiro aqui, beleza? Quando tu vai criar aqui, ó Vou botar o nome aqui Se liga Ó Quando vai criar a partida Onde é que o Polos tá? E aí? O que que vocês acham? O Polos lá na outra atualização O Polos tava depois disso daqui Onde é que o Polos tá, véi? Nessa atualização Que vai vir Tá perto pra vir o Airship Esse Polos Lá no Among Us Velho Que eu mostrei pra vocês Na versão antes dessa Onde é que tava O Polos tava aqui Agora o Polos tá aqui Esse lugar aqui é do que, véi? É o Airship, véi É o Airship que vai vir Pode ser que não venha nessa próxima atualização Mas tá muito mais muito perto Mas na minha opinião Acho que a próxima atualização Que tirar esses bugs também Que ele falou Que vai tirar os bugs também do Android Eu terminei de atualizar o Among Us agora Vocês viram lá, né? Eu baixei na Play Store Junto com vocês aqui E veio a última versão Então, eu acho que a próxima atualização Vai vir o Airship, véi? Beleza? Então é isso aí Gostou do vídeo? Se inscreve no canal Larga o like Compartilha Comenta o que vocês acharam Comenta se vocês acham Que aquele espaço a mais ali É do Airship ou não Comenta Vocês acham Quando é que vai lançar esse mapa aí Eu acho que a próxima atualização Já vai vir o Airship, beleza? Vai lá no canal da Nana Assiste todos os vídeos do Reimpostor É nóis E fui Valeu